Olá, amiguinhos! É hora de ficar com as sílabas. Vamos aprender algumas sílabas feitas com a letra B? Com a letra B, podemos escrever as sílabas ba, be, bi, bom, bom. Agora é a sua vez. Repita as sílabas com a gente. Ba, le, bi, bom, bom. Agora vamos ver algumas palavras que podemos entender como essas coisas. Vamos começar com a sílabas ba, o que é o que é? Começa com o bar, termina com o A. O que é o que é? Começa com o bar, continua com o Ná e termina com o A. Banana! Agora vamos mudar a sílabas feitas com a letra B? O que é o que é? Começa com o B e termina com o B. B, B! O que é o que é? Começa com o B, continua com o C e termina com o A. Precisa! Agora vamos usar a sílaba B. O que é o que é? Começa com o B e termina com o B. B, B. B, B. O que é o que é? Começa com o B, continua com o B e termina com o B. B, 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 B! Obrigado! Agora vamos usar a sílaba B. O que é o que é? Começa com o B e termina com o A. B, B! O que é, o que é? Começa com o bolo, com a fone, e termina com o k. O bolo é k. Agora vamos usar a sílaba bolo. O que é, o que é? Começa com o bolo, e termina com o leite. Bolo é k. O que é, o que é? Começa com o bolo, e termina com o leite. Muito bem, vem pra cá.